Então, tudo isso constitui a minha estética, sabe? Eu gosto de... Ah, Mantegisto, o que é que mais constitui sua estética, cara? Cara, eu gosto muito de fazer beats rápidos. Por exemplo, a maioria dos beats que eu faço, eles estão abaixo... Geralmente, eles estão acima de 150. Raros beats que eu faço, eles estão abaixo de 150, por exemplo. Raramente eu fiz um beat de 145 bpm ou 136 bpm e cantei em cima, sabe? Então, eu tenho essa estética de querer sempre os bpm mais rápidos, né? Eu quero um trap mais rápido. Já fiz música com 176 bpm e era um R&B que, tecnicamente, era pra ser devagar, né? Pela estética do gênero, era pra ser devagar. Mas eu falei, não, eu gosto de música rápida. E eu gosto também de R&B. Mas, tipo, eu quero fazer com que a pessoa ouça e fale, pô, isso é Monte Cristo, tá ligado? Então, eu botei instrumento de corda na música que vai sair ainda. Ainda não saiu, galera. Mas vocês podem, tipo, instrumento de corda, instrumento de sopro também eu curto. E aí, eu vou encovando isso, uso o gross beat bastante. Tipo, eu tenho os meus próprios kits de gross beat que eu fiz, tá ligado? Então, tudo isso vai constituindo a sua estética, sabe?